Bem-vindo à bancada de cerveja. O seu, o meu, o nosso canal de cerveja. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E agora vamos ampliar a nossa cultura cervejera. Eu sou o Edilson. E eu sou o Thierry. E agora vamos para o recado mais importante do canal. Nós temos essas duas caixas para sortear para vocês. Uma do Clube do Malte e outra do Parque do Celso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos atingir 2 mil inscritos. E vocês que já são inscritos e estão gostando do conteúdo, compartilhem. E vocês não inscritos, se inscrevam, comentem e compartilhem. Mas o sorteio vai acontecer lá no Instagram. Então é preciso que vocês acompanhem a gente lá também. Porque a plataforma do YouTube não permite sorteio. Mas o sorteio vai ser feito uma live ao vivo. Lá pelo Instagram. E esse foi o nosso recado. Esperem que vocês colaborem. E no vídeo de hoje vamos apresentar o estilo Sessel New Ipa. Edilson, você pode falar um pouco mais sobre esse estilo com o pessoal? Claro que sim. Vem da Nova Inglaterra. A região Nordeste dos Estados Unidos. E essa região é de grande importância histórica no caso desse estilo. Bem, já falamos do estilo. Agora vamos mostrar qual vai ser o exemplar degustado hoje. Vamos experimentar um exemplar do Morada Companhia Elítica. Bora lá! Pessoal, que cor maravilhosa de cerveja. A carbonitação dela é muito pesante, viu? É, nossa. Ó o barulho. Cheers! Ó, a margordela é moderada. Não é muito alto, nem muito baixo. Pra mim já é baixo. Já tem um gostinho de manga. Bom, ela tem uma adição de manga. No aroma, você é presente. Bem turva, né? Ela é bem turva. Você pode ver. Coloração amarela. Você pode ver aqui, Dils, que ela tem resíduos da... Eu tenho os resíduos. Senão que ela não foi filtrada, viu? E pra quem tá perguntando o teor alcoólico, 3,8. Baixo, né? O teor alcoólico dela é baixo. Ela é uma sessonínea IPA. Então, é uma IPA de menor teor alcoólico. Mais frutada. Diferente de uma americana IPA, você vai sentir mais o cítrico. Essa aqui, por levar manga, o cítrico fica em segundo plano, que é muito pouco. E uma bela harmonização, pra quem sente o amargor dela, é o mousse de manga. Que já dá um belo equilíbrio. Vai quebrar bem o amargor. Isso. Bom, pra quem sentiu. No meu caso, não senti tanto amargor. Depende, vai de paladar pra paladar. O IBU dela, ou amargor, é considerado moderado. Pra mim, pra mim, baixo. E a temperatura ideal é de 5 a 8 graus. Bom, sem mais delongas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu joinha. Se inscrever no canal. É muito importante pra gente. Mais um recadinho. Abaixo, temos um link pra quem quer saber como que é feito a cerveja trezanal. Se tiver curiosidade, é só clicar. Mais algum recado? Só isso. Então, até a próxima. Mas eu acho que essa cerveja aqui é de levedura viva. É bem turva, né? Tchau, tchau. Vamos lá.